Eu desde criança brincava de coreia na minha zona e como eu tinha um físico meio masculino, como diziam os meus vizinhos e as outras crianças, me chamavam de Lourdes Mutola. Então sempre fazíamos competições nos quarteirões e eu sempre ganhava. Ah, ué, né? Então era. E os tios mais velhos faziam as competições e davam-nos moedas. Para quem ganhasse eu sempre ficava com o dinheirinho para lanche.